Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, o vídeo de hoje, vamos desmontar aqui o PlayStation 4 FAT, é isso mesmo. Então estou aqui com este console, veja só, PS4 FAT, esse tratando de modelo, esse daqui é o modelo COH 1001A, então essa daqui é a primeira revisão aí do PlayStation 4, né, do PlayStation 4 FAT, então realmente o primeiro que foi lançado, e esse console aqui, como podemos ver, ele está com os lacres de fábrica, então é um console que nunca foi aberto, beleza? Isso indica que ele está com todos os componentes internos, o que é ótimo. Então para desmontar aqui completamente o PlayStation 4, você vai precisar aqui de uma chave Philips, eu estarei usando essa daqui, chave Philips número 1, também você vai precisar aqui de uma chave Torx T8, exatamente essa, com o furo no meio, beleza? Apenas essas duas chaves serão necessárias, e aqui eu também estarei usando um pincel para fazer a limpeza do interior do console, para remover ali os lacres você pode usar uma chavinha de fenda bem fina, ou então um estilete, e também estarei utilizando aqui uma pasta térmica para colocar aqui no console, né, no local da antiga. E aí pessoal, para remover a pasta térmica antiga, vou usar aqui papel higiênico, também álcool isopropílico, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer, nós temos aqui a tampa do HD, exatamente essa daqui, que nesse modelo ela é Black Piano, eu vou apenas arrastá-la para o lado, então ela vai sair dessa forma, depois disso eu apenas puxo ela para cima, e ela já sai, veja só, esse console aqui, primeiro modelo, nunca foi aberto, sinal que nunca foi feita uma higienização nele, então veja só a quantidade de poeira, isso daqui a longo prazo pode danificar o console, viu, então, uma manutenção sempre é interessante. Então aqui tem um selo, né, da assistência, bem provavelmente vendeu esse console, bem aqui nós temos um parafuso prateado grande, é o parafuso que vai segurar o HD, então ele está bem aqui, vai ficar difícil eu remover esse selo, esses selos aqui são chatos, né, é o parafuso grande que fica bem aqui, veja só, então beleza, posso remover com a chave Philips, vou deixando os parafusos aqui na ordem que eu for removendo, beleza? Então aqui com esse parafuso removido, basta puxar o HD, que ele sai sem problema nenhum. Pessoal, aqui agora vou virar o console desta forma, então bem aqui nós temos quatro parafusos, dois aqui no meio e um em cada lado. Aqui eu vou remover todos esses selos para poder tirar o parafuso, então vou usar uma chavinha aqui mesmo, e aí dessa forma eu consigo remover todos eles, exatamente assim. vou deixá-los aqui de lado também, para eu poder colocar de volta depois. Mas claro, né, esses dois aqui do meio vai ficar com o void, né, de violado, para mostrar que o console foi aberto, isso daqui não tem jeito não acontecer. Então com os quatro removidos, vou colocar aqui a chavinha T8, e vou remover todos esses quatro parafusos. Beleza, os quatro então foram removidos, após isso eu posso remover a carcaça aqui de baixo, né, então vou pegar aqui nas duas laterais, vou remover primeiro um lado, após isso o outro, então basta apenas pegar aqui e puxar para cima desta forma, beleza, e aí, assim que eu tirei dos dois, basta apenas levantar aqui, arrasta para frente um pouco, e pessoal, veja só como está o interior aqui deste console, né. Vamos fazer então a remoção aqui da fonte, então vocês podem observar, nós temos aqui dois parafusos Phillips, vou remover estes dois primeiramente, e aí agora nós temos três parafusos T8, né, um aqui no canto, outro no outro canto, e outro aqui em cima no meio. Nesse console aqui, a poeira está tampando estes parafusos aqui, das laterais. Agora vamos remover a fonte, basta apenas puxar para cima, cuidado que daqui sai um cabo, né, então vamos remover a fonte para cima, após isso vamos pegar este lado e virar para cá. Aqui o melhor lugar para pegar é aqui do lado direito, né, onde você consegue um apoio de certa forma, então aqui vou apenas levantar a fonte, pegar aqui nos dois apoios dos parafusos pode ser interessante, né, assim que remover um pouco, você já consegue pegar melhor aqui. Então aí, beleza, dessa forma eu consigo remover aqui a fonte, igual falei para vocês, aqui tem um cabo, né, vou apenas desconectá-lo aqui da placa, então para isso basta apenas puxar com cuidado, e ele sai, beleza? Vou deixar a fonte de lado, e aqui nós já conseguimos avistar nosso primeiro amiguinho, que estava aqui dentro do console, dá até gastura de pegar, veja só. Bom pessoal, vamos remover aqui esta antena agora, basta apenas puxar para cima, beleza? Outra coisa, nós temos este cabo aqui, vamos apenas removê-lo também, e para removê-lo, repare o seguinte, tem esse monte de fio que sai dele, e tem um local aqui que mantém os fios presos e organizados, então eu vou apenas passando os fios aqui por baixo, exatamente para soltar, e ficar mais fácil de eu conseguir remover, então desta forma eu já consigo pegar melhor, e aí basta apenas puxar para cima também, desta forma, beleza? Outra coisa, nós temos aqui este cabo flat, repare que bem aqui tem um pino prata, então aqui com uma chavinha de fenda, eu apertei aqui, este pino prata, e aí o cabo saiu sem problema nenhum. Pessoal, neste momento então, vou virar o Playstation, exatamente desta forma, acho que vai ficar mais fácil, então aqui com a chave T8, vou remover estes dois parafusos primeiramente, com eles removidos, eu posso remover aqui esta outra parte da carcaça, então vou puxar, da mesma forma que eu fiz com a parte de baixo, pego aqui no canto, puxo para cima, termino de remover aqui na frente, então vou apenas levantar o outro lado desta forma, e aí apenas arrasto ele para trás, veja só, e aí conseguimos tirar o restante aqui da carcaça, vou desconectar então este cabo aqui, vou apenas puxar para cima com cuidado, e agora nós temos 12 parafusos para remover aqui, com a chavinha T8, que são estes parafusos prateados, bem aqui, acho importante dizer, bem aqui também tem um, esse console está com este lacre de assistência, vou apenas remover este parafuso daqui, beleza, os 12 parafusos removidos, vou colocar aqui a chave Philips agora, e vou remover estes dois parafusos aqui da pinça, então aqui eu venho, posso remover esta parte aqui de metal, veja só, ela já sai sem problemas, e aí pessoal, nessa hora, preste bastante atenção aqui nesses thermal pads, beleza, são oito no total, repare se eles estão inteiros aqui, dois racharam, e ficaram aqui em cima desses componentes, beleza, é importante que eles estejam inteiros, então aqui depois, eu vou apenas pegar, e vou colocar aqui no local, ok, mas ainda mais importante do que isso, é prestar atenção para ver se nenhum está faltando, e tudo mais, porque isso pode acabar levando a algum defeito no console, vou deixar de lado esta parte aqui, e aqui agora eu já posso levantar a placa, então pego aqui por trás, e vou levantando, beleza, pode ter uma pressão exatamente por conta da pasta térmica aqui, isso é normal, então vamos levantando com cuidado, e beleza, a placa saiu aqui sem nenhum problema, apenas termino de tirá-la aqui, e pessoal, veja só, nós temos aqui uma pasta térmica bastante ressecada, uma placa bastante suja, e mais uma vez, prestem atenção aqui, em relação a esses thermal pads daqui também, aqui no caso, um ficou do outro lado, todos os outros ficaram aqui, então isso é algo importante de prestar atenção também, beleza, nessa hora, estamos chegando aí no final da desmontagem completa do console, nós temos aqui agora três parafusos, nós devemos remover, e agora essa parte já sai sem problemas, antes de remover tudo, apenas tome cuidado para ver se a antena não ficou presa aqui do outro lado, aqui no caso, eu apenas virei e ela saiu, mas é algo que pode acontecer, essa antena aqui, então beleza, essa parte aqui, condicionador de calor, já removemos, e aí aqui agora, nós vamos remover o cooler, temos aqui mais dois parafusos Philips, beleza, então basta apenas levantá-lo aqui, e pessoal, a última coisa que ficou faltando é exatamente o drive de Blu-ray, então ele está bem aqui, pessoal, e por fim, nós vamos remover aqui o drive de Blu-ray, que é a última coisa que falta, então vou começar aqui removendo alguns parafusos Philips, após remover esses três, eu consigo tirar esta parte aqui de metal, e agora vamos remover alguns T8, então para remover todos, vou precisar tirar aqui esse cabo flat, então vou apenas apertar aqui, e eu consigo removê-lo, então dessa forma nós temos um em cada ponta, e por fim, para remover aqui o drive, vamos apenas virar, e veja só, nós temos este cabo aqui, que está preso nesses pinos, vamos apenas soltando desta forma, e assim que terminamos de soltá-lo, já podemos apenas levantar aqui o drive de Blu-ray, que ele já sai sem problemas, se você tiver dificuldade de tirá-lo desta forma, apenas vire o console assim, que ele vai sair com mais facilidade, beleza? e então desta forma, o Playstation 4 está completamente desmontado, agora é uma boa hora para você pegar a carcaça, fazer uma boa limpeza, se você desejar colocar debaixo d'água também, na torneira, você pode, apenas as carcaças, eu gosto de esfregar ali, com detergente, uma escova de dente, uma bucha, desde que seja o lado amarelo da bucha, para não arranhar aqui, o videogame, e no restante, vou passar aqui um pincel a seco mesmo, para remover aqui toda esta sujeira, vou fazer o mesmo com a placa também, apenas passar um pincel, ali em tudo, e assim que terminar de limpar, eu já volto com vocês, para trocarmos a pasta térmica, e remontarmos o console, pessoal, então de volta aqui, no dia seguinte, vamos começar remontando o console, e vou falar um negócio para vocês, essa parte do meio aqui, foi bem difícil de limpar, principalmente por conta desses, pequenos buraquinhos aqui, dessas pequenas aberturas, então a poeira ficou impregnada aqui, tive que pegar uma escovinha, passar aqui por dentro, de um por um, para conseguir tirar, então aí fica a dica, tenha bastante paciência, para você conseguir limpar tudo, e não se decepcione, se não ficar 100%, veja só, aqui ainda tem um pouco de poeira, mas para mim já está ótimo, a intenção mesmo é, aumentar a vida útil do console, beleza? Então pessoal, seguinte, estou aqui com essa parte, virada para cima, essa parte aqui, onde fica o cooler, dessa forma, vou começar pegando o drive de Blu-ray, então ele está bem aqui, essa parte fica virada para baixo, depois vou fazer outro vídeo, abrindo esse drive aqui, para consertar problemas comuns, então vou apenas encaixá-lo aqui, dessa forma, primeiramente na frente, depois essa parte de trás, já encaixa perfeitamente, então vou colocar aqui, a chavinha T8, nós temos aqui, quatro parafusos, mas antes, nós temos aqui, a antena também, vou apenas encaixá-la, bem aqui, e aí então, nós temos, os quatro parafusos T8, para colocar um, em cada ponta, o primeiro, bem aqui, segurando a antena, beleza? Podemos voltar aqui, para a chave Phillips, temos alguns parafusos, para colocar aqui, antes vamos voltar, com essa parte aqui, de metal, então encaixar aqui, exatamente desta forma, essa parte amassa, muito fácil, entorta muito fácil, então, não se assuste, se ela não encaixar, no local certo, de primeira, nós temos aqui, esses dois furos, vão ficar exatamente aqui, um em um pino, outro aqui, em outro furo, aqui embaixo, nós temos esses dois também, vão ficar, exatamente aqui, beleza? Então encaixe, dessa forma, que o restante, já deve ficar, em seu local, correto, então beleza? Aqui tudo certo, e bem aqui, ele se encaixa, aqui atrás, também, basta apenas, colocar, que ele vai se, adaptar, então nós temos, quatro parafusos, né, Phillips, para colocar, são três em cima, desta chapa de metal, e um, exatamente, aqui na frente, detalhe, pessoal, eu ainda não tirei, a pasta térmica, da placa, vou fazer isso, daqui a pouco, com apoio, né, assim que nós, chegarmos nessa parte, acho que vai ficar, mais fácil, ok? Então assim que foi feito isso, já posso virar aqui, desta forma, esse cabo, eu já venho, e vou encaixando, né, vocês vão ver que ele vai fazendo, tipo um zig zag, aqui, e o mesmo, aqui com o cabo da antena, né, então podemos deixar desta forma, por enquanto, na verdade vou apenas virar aqui, para a parte do cooler ficar para cima, vou pegar o cooler então, e pessoal, veja só, a poeira ficou tão impregnada no cooler, esse daqui foi o melhor que eu consegui fazer, né, não quis molhar o cooler aqui, para limpar mais, mas isso daqui já é o suficiente, então vou apenas encaixar aqui o cooler, né, essa parte de metal também fica aqui, apenas colocá-la aqui para dentro, então o cooler fica preso aqui por dois parafusos Phillips, tem essa entrada aqui também, né, para parafuso, mas, vamos colocar na próxima etapa, não vai ser agora, então beleza, os dois parafusos bem aqui, próxima parte, vamos pegar a parte metálica do dissipador de calor, exatamente essa daqui, então o dissipador de calor fica virado para baixo, bem aqui abaixo do cooler, então vou apenas encaixá-lo aqui, vocês vão reparar que ele vai encaixar no local certo, ele se encaixa perfeitamente, ele vai ficar aqui dessa forma, e aqui nós temos três parafusos Phillips para colocar, esse daqui aqui em cima, que vai tampar aquele terceiro buraco do cooler, e temos esses dois aqui bem no meio, e agora chegou a parte de trocarmos a pasta térmica aqui do console, né, então para remover a pasta térmica, tanto dessa parte aqui como da placa, eu vou estar usando álcool isopropílico, às vezes a pasta térmica ela já está tão ressecada, que você nem precisa usar uma grande quantidade de álcool, né, basta apenas pegar aqui um instrumento de plástico, e passar que ela já vai saindo, então o álcool é apenas para refinar a limpeza mesmo, e se você joga álcool nessa parte aqui, ela pode acabar dissolvendo, e aí fica um pouco mais difícil a limpeza, então isso daqui pode ser interessante, assim que ficou o restante, apenas jogue um pouco de álcool aqui para terminar de remover, e pessoal, você pode usar álcool 70 sim, tá, mas tenha certeza, de que não vai cair em nenhum componente da placa, e que ele já esteja completamente seco, quando você for montar o console, beleza, então aqui já está removido, vou deixar essa parte de lado por enquanto, e vou pegar aqui a placa, né, do Playstation 4, nós temos aqui a pasta térmica do console, ela já está bem ressecada, então essa parte aqui de fora, né, veja só, eu consigo mover com cuidado, remover, né, com cuidado, com um instrumento de plástico, não use uma chave de fenda, tá, porque ela é bem mais bruta, então assim, pode acabar arranhando e danificando alguma coisa, então assim que eu remover, esta pequena parte aqui de fora, se você quiser passar aqui por cima também, veja só, desde que seja de plástico, viu, e bem de leve, né, se você não quiser fazer isso, apenas borrife álcool isopropílico mesmo, e remova daquela mesma forma, ok? Então vou apenas jogar aqui um pouco de álcool, e passar um papel aqui mais uma vez, apenas para remover o restante aqui, remover completamente esta pasta térmica. Beleza pessoal, então aqui, já acho que é mais do que o suficiente, antes de colocar a pasta térmica, vou pegar aqui, essa parte, e lembra dos thermal pads que eu havia falado para vocês, então aqui, está faltando um thermal pad, todos os outros estão aqui, e esse thermal pad está bem aqui, né, então vou apenas removê-lo com cuidado, e vou encaixá-lo aqui também, apenas para ter certeza, né, de que está tudo certo, beleza, pelo que eu consigo sentir aqui, pelo que eu peguei neles, estão todos em bom estado, né, então não tem necessidade de trocar, não estão ressecados, né, então aqui agora, vou partir para colocar aqui a pasta térmica, não use aquela pasta térmica branca, né, use uma aqui, que contém prata em sua composição, uma pasta térmica cinza, e aí fica de acordo com o seu gosto, né, pode escolher independente da marca, beleza? Então aqui eu vou colocar, vou fazer um X em cima aqui do chip, gosto de fazer uns pontinhos aqui, preenchendo, né, o espaço que ficou vazio, e beleza, isso daqui para mim, já é o suficiente, tem gente que gosta de espalhar, pegar uma espátula e espalhar, isso também pode ser interessante, eu não gosto de fazer, porque você realmente faz uma lambança aqui, né, isso fica impregnado na espátula depois, fica difícil de limpar, e fazendo dessa forma aqui, você tem o mesmo resultado, então vou apenas deixar a placa de lado, por enquanto, vou pegar aqui, essa outra parte, então repare no formato aqui, dessa parte de metal, nós temos aqui a placa, vou apenas virá-la dessa forma aqui, e ela deve acompanhar o formato, né, então aí após isso, apenas venha e encaixe com cuidado, aqui atrás nós temos as entradas, né, nós temos HDMI, Ethernet e tudo mais, vamos encaixar primeiramente aqui, então assim que você conseguir ver que encaixou aqui atrás, basta apenas descer o restante da placa, e ela vai cair aqui no local certo, beleza? Exatamente dessa forma, nós temos esse cabo aqui do cooler, vamos encaixá-lo então, basta apenas colocar aqui em cima e apertar com cuidado, e aí por fim vamos pegar essa outra parte metálica, né, nós temos aqui os thermal pads também, verifique se estão todos no lugar, aqui esses pedacinhos ficaram, né, em cima desses chips aqui, eu vou apenas remover, e vou encaixá-los aqui no local que eles deveriam ficar, né, eles também não estão ressecados, tá, ainda estão bons, então beleza, dessa forma aqui está ótimo, beleza, então aqui agora, os thermal pads estão todos no local certo, né, vou apenas virar aqui, venho e encaixo essa parte aqui por cima, você vai saber quando ela estiver encaixada corretamente, aqui agora eu vou pegar essa pinça, né, que é a pinça aqui do chip principal, e vou pegar esses dois parafusos também, são dois parafusos bem característicos, né, vou usar aqui a chavinha Philips, e você deve encaixar a pinça aqui de forma, né, que ela fique igual uma gangorra, as duas laterais devem ficar levantadas, e o meio encostado, então aqui agora eu vou apenas colocar os dois parafusos, então dessa forma você já deve sentir que agora está tudo bem mais preso, né, então vou mudar aqui para a chave T8, então aqui nós vamos colocar todos os parafusos nessa parte de metal, menos nesse buraco aqui, beleza, então vão ficar 12 no total, Beleza, todos os 12 encaixados, posso pegar essa parte aqui de cima, essa aqui tem esse plástico aqui dentro, e aí já posso encaixá-la bem aqui, então encaixe a parte de trás primeiro, assim que você sentir o que encaixou a parte de trás, basta apenas apertar aqui na frente, que ela vai entrar no local certo, né, então nós temos mais dois parafusos T8 aqui para colocar, e beleza, então, tudo certo até agora, finalizamos por enquanto essa parte de cima, vou virar aqui o console de cabeça para baixo novamente, pessoal, aqui nós temos algumas coisas para encaixar, então primeiro de tudo, esse cabo aqui, vou apenas tirar a antena aqui primeiro, né, então vou encaixar esse cabo bem aqui, em seu devido lugar, beleza, posso passar esse cabo por dentro do dentinho que tem bem aqui, né, apenas para ele ficar preso, beleza, dessa forma, e logo em seguida eu devo prender a antena, então a antena sai daqui da frente, percorre, tem um local aqui que ela fica presa, bem aqui, repare só, tem mais dois ganchinhos aqui, que ela pode passar por dentro deles, né, então aí desta forma, e aí ela é encaixada bem aqui, então basta apenas colocar aqui em cima, e apertar, beleza, dessa forma, então aqui agora ficou faltando esse cabo flat, eu vou encaixar ele aqui embaixo primeiro, né, então para eu encaixar, eu vou apenas apertar de leve, esta parte de metal, e encaixo o cabo flat bem aqui, então já posso soltar, agora ele está preso, né, e logo em seguida vou fazer a mesma coisa aqui em cima, então tem essa parte de metal, eu vou apenas apertá-la de leve, e aí dessa forma eu consigo encaixar o cabo flat aqui também, beleza, então está preso, pronto, tudo certo, agora eu já venho e posso encaixar a fonte, então eu pego aqui a fonte do console, então está aqui o cabo dela, nós vamos encaixar exatamente aqui, vai ser a primeira coisa a encaixar, pode deixá-la de lado, né, se ficar mais fácil, desta forma, então beleza, fonte encaixada, agora a gente vem com ela aqui, apenas encaixa, né, aqui em seu local correto, aperta um pouco, sente que ela encaixou, então aqui agora nós temos cinco parafusos para colocar, vou começar aqui por esses dois maiores, né, são parafusos Phillips, então essa parte de metal vai se encaixar aqui nesse quadrado, fazer isso dos dois lados, pessoal, se não quiser parafusar corretamente, pode ser que você não tenha encaixado a fonte até o fundo, né, igual aconteceu aqui agora desse lado, então vá com cuidado, aperte mais um pouco, pode ser que isso tenha acontecido, então beleza, acabei de parafusar os dois, voltando agora para a chave T8, nós temos três parafusos para colocar, um aqui em cima no meio, e um aqui embaixo dos dois lados, beleza, então tudo certo aqui embaixo, já posso pegar a parte de baixo aqui da carcaça, né, mas dessa vez vou fazer diferente da de cima, né, vou encaixar primeiro a parte da frente, beleza, apenas um detalhe antes, nós temos aqui o ferrinho do botão Eject, né, que é Touch, então ele deve estar levantado desta forma aqui, né, formando quase um quadrado, formando um ângulo de 90 graus aqui, então aí dessa forma ele vai ficar em cima desta parte dourada, exatamente para o botão Eject funcionar, beleza, então encaixo aqui a parte da frente primeiro, e aí logo em seguida já venho e aperto aqui atrás, que ela já fecha sem nenhum problema, e aí por fim, pessoal, nós temos aqui essa parte da frente, né, tenho que colocar o HD, então o HD está bem aqui, apenas coloco em seu local e aperto para ele encaixar aqui, nós temos o parafuso aqui do HD, um parafuso Philips, né, um parafuso grande, então apenas encaixo ele bem aqui, e por fim já venho com a outra parte aqui da frente, eu encaixo primeiro aqui a parte de trás, um pouco para o lado, né, um pouco para fora, encaixo aqui na frente, e aí logo em seguida eu apenas venho e arrasto, né, para o seu lugar certo, então está aqui agora a parte de cima fechada também. Por fim, para finalizar, nós temos os quatro parafusos aqui de trás, são parafusos T8, aqueles parafusos pretos, então vou apenas colocar todos eles aqui agora. Beleza, pessoal, por fim eu vou apenas colocar aqui, né, esses lacres de garantia de novo, apenas para o console ficar aí bonitinho, né, vamos dizer assim. Isso não vai fazer o console ficar lacrado novamente, simplesmente apenas questão de estética, né, com os lacres aqui originais. Beleza, pessoal, então é isso, infelizmente essas partes aqui, né, por ser um console mais antigo, algumas partes aqui não dá para limpar, pode parecer sujeira, né, que não esfreguei direito e tudo, mas isso daqui realmente é mancha na carcaça, depois vou ver se eu consigo removê-la de alguma outra forma, beleza? Mas para uma manutenção preventiva, isso daqui já é mais do que o suficiente, ok? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, então, se você tem um amigo que tem um PlayStation 4, FET, está precisando aí de uma limpeza, envia esse vídeo para ele, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, que me ajuda demais, também aumenta o alcance desse vídeo, ok? Se tiver alguma dúvida, é só comentar que responderei o quanto antes, e agora estarei colocando um QR Code aqui na tela, se você desejar contribuir com o canal, beleza? Então, pessoal, é isso, vou ficando por aqui, e nos vemos no próximo vídeo, valeu!